O curso do Saber Direito nesta semana trata dos direitos e garantias fundamentais. As aulas são apresentadas pelo professor de Direito Constitucional, João Alexandre Viegas. Tudo isso você acompanha agora no Saber Direito. Olá, bem-vindos ao programa Saber Direito. Eu sou o João Alexandre, professor de Direito Constitucional. Estamos ministrando o curso Direitos e Garantias Fundamentais. Iniciaremos agora a nossa segunda aula abordando as principais características dos direitos fundamentais ou, como prefira, os caracteres dos direitos fundamentais. Como, por exemplo, a universalidade, a imprescritibilidade, a indivisibilidade, a inexauribilidade, a efetividade, a interdependência, a complementaridade e outros mais que iremos abordar. Vamos iniciar pela característica da universalidade. Lembrando que essas características foram inspiração, inclusive, da própria Declaração Francesa de Direitos do Homem e do Cidadão. Se pegarmos o preâmbulo da Declaração, nós podemos identificar já algumas características elencadas neste preâmbulo, que estabelece que os direitos do homem são direitos inalienáveis, direitos naturais, direitos sagrados. A universalidade, a primeira característica a ser vista nesta aula, significa que os direitos fundamentais são atribuíveis a todos, indistintamente, ou seja, independentemente de qualquer característica do indivíduo, seja relacionada à raça, sexo, cor, idade, origem ou qualquer outra forma tendenciosa a uma discriminação. Então, Alexandre de Moraes sustenta que esses direitos fundamentais são estabelecidos aos seres pela sua própria condição humana, eis o traço essencial da universalidade. Paulo Gustavo Gonnebranco diz, em seu livro, que definir que os direitos fundamentais em razão da universalidade são atribuíveis a todas as pessoas, são de titularidade de todas as pessoas, não está incorreta essa afirmação, está correta. Entretanto, ela deve ser vista em termos, porque sustenta o nominado autor que os direitos fundamentais, apesar de serem universais, eles não são de interesse de todos, em relação a cada uma de suas categorias. Um exemplo dado por ele é o direito dos trabalhadores. Os direitos dos trabalhadores interessam a classe específica. Em razão disso, apesar da universalidade, desse traço marcante, nem todos os direitos fundamentais são de interesses de todas as pessoas, apesar de serem de titularidade de todos, ou seja, exercitáveis por todos. É preciso ressaltar uma outra característica do traço dessa universalidade, citada pelo doutrinadoso Omar Fachin. Além de entender que a universalidade significa que os direitos fundamentais são de titularidade universal de todos, esse traço significa também que esses direitos são exercitáveis em qualquer lugar do mundo, devem ser reconhecidos em qualquer lugar do mundo, em todo e qualquer lugar. Ou seja, ele traz um âmbito também territorial a esse traço da universalidade. Importante ressaltar também posicionamento crítico definido no livro de uma autora chamada Flávia Piovesan, que é uma doutrinadora que direciona os seus estudos aos direitos humanos, e ela faz uma ressalva à universalidade dos direitos fundamentais. A ressalva é feita com base na teoria do relativismo cultural. Essa teoria defende que o que é universal para uma cultura não o é para outra. E isso fica bastante claro quando se faz a contraposição dos ideais, das ideologias, dos axiomas, sustentados pela sociedade ocidental, em contraposição à sociedade oriental. Ou o mundo dito, o mundo capitalista e o mundo socialista. Ou mesmo as diferenças relativas às orientações religiosas e culturais, como os cristãos e os islâmicos e os hinduístas. Ou seja, a ideia de universalidade, ela sofre, de acordo com essa corrente, uma relativização, no sentido de que o que é um direito fundamental para uma comunidade, não necessariamente vai ser para as outras. Nós temos no mundo islâmico uma série de direitos que são declarados pelas próprias normas de direito religioso que impedem, por exemplo, que estabelecem uma clara distinção de gêneros entre homens e mulheres, assegurando uma série de direitos aos homens que não são assegurados às mulheres. E isso é visto pelo mundo ocidental como uma grande desconfiança. Já para a sociedade em geral, islâmica, isso passa a ser um traço comum. Nessa abordagem da universalidade, nós podemos transportar também esse relativismo cultural para o nosso próprio cotidiano, para a nossa própria sociedade. No Brasil, por exemplo, existem ainda várias reservas indígenas de povos ditos ainda não inseridos na sociedade, que têm práticas totalmente contrárias aos ideais axiológicos, dos direitos fundamentais preconizados pela sociedade constitucionalista brasileira, como, por exemplo, a seleção artificial da vida. Alguns índios costumam matar os próprios filhos que nascem, por exemplo, com uma deficiência física. Essas atitudes, de pronto, são identificadas pelas pessoas como atos atentatórios aos direitos e liberdades fundamentais, justamente pelo prisma da universalidade. Entretanto, se for fazer uma investigação mais minuciosa a respeito dos traços culturais dessas sociedades, dessas minorias, vai-se perceber que isso é uma prática um tanto quanto comum. Então, há de se encontrar um ponto de equilíbrio para que seja feita essa análise caso a caso e atribuída à respectiva sanção. Bom, quando se fala de universalidade, nós não podemos deixar de analisar a questão da titularidade dos direitos fundamentais. Quando se fala em titularidade, nada mais é do que especificar quem são aqueles que vão, de fato, exercer esses direitos. Ou seja, que têm legitimidade para exercer esses direitos fundamentais. Isso porque nem todos os direitos fundamentais são atribuíveis, por exemplo, àqueles que são estrangeiros. Ou seja, que não têm o vínculo de nacionalidade. Porque existem duas classes de indivíduos quanto ao vínculo estatal com o Estado. No nosso caso, no Brasil, existem os brasileiros natos e naturalizados. São duas categorias. Os brasileiros natos são aqueles que têm a nacionalidade originária brasileira, adquiridas tanto pelo critério do ius solis, o direito do solo, quanto o critério do ius sanguínes, o direito de obter nacionalidade por vínculo sanguíneo. Se o indivíduo não for nem brasileiro nato nem naturalizado, então ele não possui esse vínculo com o Estado brasileiro. Portanto, ele é considerado estrangeiro. Lembrando que existe uma categoria de estrangeiro específica que, apesar de não ter o vínculo de nacionalidade, é autorizada pela própria Constituição a exercer direitos próprios de brasileiros, salvo nos casos previstos na própria Constituição, que são os portugueses amparados com a reciprocidade. Lembrando que essa prerrogativa só é atribuída aos portugueses. São os únicos estrangeiros que podem exercer direitos de brasileiros sem se naturalizar, sem precisar se tornar nacional brasileiro. Por isso é que se fala em titularidade de direitos fundamentais, para saber exatamente quem são os titulares dos direitos elencados nas normas positivadas. Aí a gente sai do plano teórico da universalidade e vai para o plano um pouco mais prático, que são os titulares dos direitos positivados. Falando em positivação, vamos então ingressar no próprio texto constitucional. O artigo 5º da Constituição elucida a titularidade dos direitos fundamentais quando estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Veja que a Constituição estabeleceu a titularidade dos direitos aos brasileiros, brasileiros, leia-se, brasileiros natos ou naturalizados e aos estrangeiros residentes no país. Portanto, se fosse fazer uma análise meramente literal do texto constitucional, poderia-se entender que os direitos se atribuem somente aos brasileiros ou estrangeiros residentes. Mas essa abrangência é bem maior. Os direitos são bem mais abrangentes. A titularidade é bem mais abrangente. Vamos pegar, por exemplo, um exemplo dos estrangeiros não residentes no país. Não é pelo fato de estar em trânsito pelo país, como, por exemplo, um estrangeiro que vem passar férias aqui no Estado brasileiro, que ele não vai ter direito, por exemplo, à liberdade de locomoção ou caso ela seja cerceada de propor uma ação especial que vise a tutelar esse direito de locomoção. Além disso, o texto constitucional, nesse dispositivo, nesse capítulo do artigo 5º, entende-se que ele disse menos do que quis. Porque também outras pessoas podem ser consideradas titulares de direitos fundamentais. Não só as pessoas físicas, as pessoas naturais, as pessoas biológicas, mas também as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas, que são abstrações jurídicas, são criações dos homens do direito. Para quê? Para que determinado conjunto, determinadas empresas, determinadas associações, fundações, tenham legitimidade para responder por direitos e obrigações. O Código Civil Brasileiro estabelece que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, as pessoas jurídicas são criadas justamente com essa finalidade, para ter aptidão para responder por direitos e obrigações. E essas pessoas jurídicas, como respondem por esses direitos e obrigações, elas também são titulares de direitos fundamentais. Entretanto, é importante fazer uma pequena distinção. As pessoas jurídicas são titulares de direitos fundamentais somente no que lhes couber, somente relativos aos direitos próprios de sua natureza. Então, a pessoa jurídica não vai ser titular de direitos que não são relacionados a essa natureza. Como, por exemplo, o direito de propor ação popular. É um direito previsto no artigo 5º, inciso 73 da Constituição, cuja titularidade é do próprio cidadão, na figura da sua pessoa natural. Inclusive, o STF proíbe essa prática de propositura da ação popular pela pessoa jurídica por meio de uma súmula, a súmula 365, que estabelece essa proibição. Entretanto, a pessoa jurídica é titular de alguns direitos que as pessoas, às vezes, nem se dão conta no cotidiano. Como, por exemplo, pleitear danos morais, pleitear indenização por danos morais. Isso causa uma certa estranheza às pessoas. Mas como? Dano moral. A súmula 227 do STJ é clara a esse respeito, estabelecendo esse direito à pessoa jurídica, interpretando a própria Constituição. Que estabelece no seu artigo 5º, inciso 10, que são invioláveis à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, assegurada a indenização por dano moral ou material decorrente de violação. Perceba que o artigo 5º, inciso 10, estabeleceu as pessoas. E isso, de acordo com a interpretação que é dada pela doutrina e pela jurisprudência, abrange também a pessoa jurídica. Lembrando que, nesse caso específico, é importante ressaltar que, quando se trata de dano à honra, existem dois tipos de honra consagrados pela doutrina. A honra subjetiva, que é o sentimento que a pessoa tem em relação a ela, ou seja, subjetivo vem do sujeito, do próprio sujeito, o sentimento que ele tem sobre ele mesmo, que pode ser lesionado por outro. E temos também a honra de caráter objetivo, que nada mais é do que a imagem que a sociedade tem sobre o indivíduo e a percepção que ele tem sobre isso. No tocante à pessoa jurídica, seria forçoso atribuir uma possibilidade de pleitear a indenização por dano moral à sua honra subjetiva, já que ela não tem sentimentos. Já em relação à honra objetiva, é possível essa atribuição desse direito de ação. Por quê? Porque nada mais é do que a imagem que a sociedade tem sobre ela mesma. Bom, passando desse ponto, vamos à nossa primeira pergunta. Os animais são titulares de direitos fundamentais? Essa é uma pergunta bastante curiosa e envolve também um cunho emocional carregada de emoções, porque tem muita gente que tem os seus animais de estimação e vê esses direitos dos animais sendo violados. E muitos gostariam que os direitos fundamentais fossem de titularidade também dos animais. Natural que seja assim. Entretanto, não se pode afirmar tecnicamente, juridicamente, que os animais são titulares de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são destinados ao gênero humano ou às pessoas, compreendidas nesse âmbito, como nós vimos, a pessoa jurídica. Entretanto, não se pode também despir os animais de direitos. Nós tivemos exemplos dentro da nossa jurisprudência, como foi o caso da lei fiuminense, que estabeleceu a briga de galo como modalidade desportiva dentro do Estado. Essa lei foi submetida à jurisdição constitucional, ao crivo do Supremo, que a declarou inconstitucional em razão da qualidade que era exercida em relação aos animais. Nesse caso, os galos de briga. Mas curioso notar que a fundamentação do Supremo não se deu em relação à titularidade de um direito fundamental pelos animais, e sim que esse tipo de prática era lesiva ao preceito constitucional que estabelece e assegura a preservação do meio ambiente. Curioso isso, previsto lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7. Ou seja, constituiu na lei uma previsão de atos atentatórios à proteção que a Constituição dá à nossa fauna e flora. Além disso, nós tivemos uma outra situação curiosa também, da proibição da farra do boi em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, que era nada mais nada menos do que uma prática dita, considerada cultural, de crueldade contra os animais, no sentido de que os animais eram submetidos à violência, alguns chegavam até a morrer. A sociedade catarinense interessada questionou esse impedimento a esse tipo de prática no estado e isso chegou também até a jurisdição do STF, que declarou essa prática também constitucional pelos mesmos fundamentos da briga de galo em relação à lei fluminense. ou seja, que essa prática era lesiva ao preceito constitucional que proíbe atos atentatórios à nossa fauna, à nossa flora, ou seja, que protege o meio ambiente ecologicamente equilibrado. É importante nós fazermos uma observação quanto à titularidade dos direitos fundamentais em relação também às pessoas jurídicas de direito público. As pessoas de jurídicas de direito público, como União, Estados, DF, municípios, há uma discussão doutrinária a respeito da titularidade de direitos por essas pessoas. O que se pode afirmar, de acordo com o Ingo Sarled, é que essas pessoas também são titulares de alguns direitos fundamentais, como, por exemplo, direitos de ordem formal, como é o caso da ampla defesa e contraditório, defender os seus direitos em juízo, a igualdade de armas, bem como direitos materiais, como, por exemplo, a Constituição assegura expressamente no artigo 207, a autonomia às universidades públicas. Então, seria um direito de cunho material. Então, pode-se afirmar que as pessoas jurídicas de direito público também titularizam direitos fundamentais. Voltando à questão dos brasileiros e estrangeiros. Em relação aos brasileiros, tanto os natos quanto os naturalizados são titulares de direitos fundamentais. entretanto, pode-se afirmar que alguns direitos vão ser exercidos com certo condicionamento ou com certos limites em relação ao brasileiro naturalizado. Podemos citar, a título exemplificativo, o artigo 5º da Constituição, o inciso 5051, que trata sobre a disposição jurídica extradicional, as questões relativas à extradição, que nada mais é do que a entrega de um indivíduo acusado ou condenado por homens crimes ao país que o reclama. Lembrando que o nato não pode ser extraditado e o naturalizado pode ser, no caso de crime comum praticado antes da naturalização, comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins. No que tange a distinção entre brasileiros e estrangeiros, essa diferenciação se torna um pouco mais evidente, há vários direitos que não são atribuíveis aos estrangeiros pela sua própria condição, como é o caso essencialmente dos direitos relativos à participação na vida política do Estado, os direitos políticos, previstos ali no artigo 14 da nossa Constituição, como por exemplo, o direito de votar, o direito de ser votado. Nós também temos que os estrangeiros não vão poder exercer alguns tipos de petições públicas, como é o caso previsto no artigo 5º, inciso 73 da ação popular, que visa anular ato lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente, à moralidade administrativa, ao patrimônio histórico cultural ou de entidade de que o Estado participe. Essa ação é de titularidade do cidadão, e cidadão, prefeito de ação popular, é aquele indivíduo que está no exercício dos direitos políticos. Então, em regra, os estrangeiros, por não exercerem direitos políticos, salvo o português equiparado, como nós ressaltamos, não podem também titularizar o exercício da propositura de ação popular. Bem, e a última abordagem a ser feita sobre a titularidade dos direitos fundamentais é somente uma pequena divergência entre dois grandes autores dos direitos fundamentais, que é José Afonso da Silva e Ingo Sarlet, quanto a terminologia titulares. Sarlet utiliza a terminologia titulares dos direitos fundamentais, para aqueles que têm a legitimidade para o exercício desses direitos. Já José Afonso da Silva utiliza a terminologia destinatários. Sarlet considera que os destinatários não podem ser confundidos com titulares, como faz José Afonso da Silva. Vamos passar, então, para a característica da historicidade. José Afonso da Silva estabelece que os direitos fundamentais, eles nascem, modificam-se e desaparecem, como todo direito. Ou seja, esse caráter histórico significa o caráter da evolução desses direitos. Esse caráter histórico foi discutido, inclusive, na nossa primeira aula, quando nós abordamos a teoria das gerações dos direitos fundamentais, que retrata exatamente os marcos teóricos elencados pela doutrina dessas evoluções por meio das declarações de direitos e dos movimentos revolucionários. Naquele momento, nós falamos até que iríamos abordar uma temática relativa ao constitucionalismo termidoriano, que é um termo didaticamente exposto por José Adécio, grande doutrinador, que nos explica que o constitucionalismo termidoriano nada mais é do que o ideal de uma revolução estabelecida, não só por meio de rupturas, mas de uma forma lenta. E essa forma mais paulatina, ela é estabelecida por meio de uma contra-revolução. Ele dá um exemplo da própria revolução francesa, onde tivemos momentos de ruptura, de estabelecimento de ideais, mas em outro momento tivemos a contra-revolução, até com a morte de Robespierre, onde os grupos que até então haviam sido depostos retomaram uma certa parcela do poder na Revolução Francesa, e aí passou a se cadenciar um pouco mais esse movimento constitucionalista. Daí ia se falar em constitucionalismo termidoriano. É importante ressaltar, como José Afonso da Silva diz, que essa característica da historicidade, ela afasta o conteúdo justnaturalista dos direitos fundamentais, a atribuição dos direitos fundamentais essencialmente como direitos naturais, porque historicamente se percebeu que em alguns momentos alguns direitos foram instituídos e outros não. O que realmente, como o autor opina, prova que esses direitos não são, como se vislumbra na teoria justnaturalista, exatamente imanentes às nossas ideias. Outra característica que podemos analisar dos direitos fundamentais e muito importante é a característica da indisponibilidade. Veja, o que vem a ser algo disponível? Algo disponível é aquilo que, em palavras bem simples, é aquilo que você pode fazer o que bem entender do seu direito ou do objeto. Os direitos fundamentais, apesar de serem titularizados pelas pessoas, elas não podem livremente dispor sobre eles. Por isso que a indisponibilidade é subdividida em duas outras características. Uma é a inalienabilidade e a outra a irrenunciabilidade. A inalienabilidade significa que os direitos fundamentais não podem ser transferidos, seja a título gratuito ou oneroso, como estabelece Alexandre de Moraes. e também não podem ser renunciadas, são irrenunciáveis. Não se pode abrir mão de direitos fundamentais. Perceba o seguinte exemplo. Uma mãe que vê o filho numa condição deplorável de saúde precisando de um transplante de coração. e ela, em vida ainda, se predispõe a doar o coração para o filho. A legislação brasileira não permite esse tipo de ato, por mais humanístico que seja. Por quê? Porque ela não pode transferir o direito à vida dela para o próprio filho, apesar dela ser titulada a esse direito. Assim como nós temos um exemplo muito triste de irrenunciabilidade de direitos fundamentais que ocorreu em São Paulo, em que o irmão matou o outro. Mas por que o irmão matou o outro? Todos os dias, um deles ficou tetraplégico, todos os dias se pedia ao outro irmão que o matasse, porque não via mais sentido em viver daquela forma. Até que um dia, ele pegou e resolveu matar o próprio irmão, incomodado com o sofrimento do irmão. Veja, imaginemos que se deixasse relatado isso, o pedido do falecido em ser morto, que tivesse sido feito isso em testamento ou qualquer outro meio jurídico possível. Por si só, a renúncia desse indivíduo, desse decurus, a renúncia dele poderia livrar o irmão por si só de uma imputação criminal? A resposta é não, em tese não, de forma abstrata assim não. Por quê? Por causa justamente da irrenunciabilidade dos direitos fundamentais. Houve um caso curioso na Europa, na França, de uma modalidade desportiva que foi proibida pela prefeitura local, chamada, é até curioso isso, arremesso de anões. O pessoal não tinha mais o que fazer lá na França. Isso também foi utilizado nos Estados Unidos, assim também como na Austrália. Era uma modalidade desportiva nos bares. Quem arremessasse o anão mais distante ganhava lá os prêmios. E aí o Ministério Público daquela localidade ingressou com uma ação impedindo esse tipo de prática. E os bares entraram com recurso e os anões pediram para entrar com o litisconsórcio, para serem ouvidos também. E eles defendiam o direito deles de serem arremessados. Olha, a gente quer ser arremessado e tal, porque é nosso trabalho e tudo. E isso chegou até a corte constitucional francesa, que decidiu que esse tipo de prática desportiva estava ferindo a dignidade dos anões. Ou seja, por mais que eles quisessem ser arremessados, eles não poderiam. Por causa justamente da característica da indisponibilidade dos direitos fundamentais. Vamos agora a uma pergunta dos nossos alunos. Os fetos anencefalos são titulares de direitos fundamentais? Ótima pergunta. Se os fetos anencefalos são titulares de direitos fundamentais. Por meio da arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 54, o STF enfrentou esse tema. A questão jurídica posta foi a seguinte, para o Supremo resolver. De um lado, as gestantes pleiteando o direito de interromper a gestação quando do diagnóstico de fetos anencefalos, ou seja, sem a formação cerebral. Alegando basicamente a sua autonomia, direito de autonomia privada e também a dignidade da mulher e a saúde. Por se tratar de um grande transtorno e abalo psíquico gerado por esse tipo de gestação. Que, em tese, iria gerar uma vida com pouquíssima duração, que é o caso dos anencefalos. Ou o próprio nascimento sem vida. No outro lado, a defesa de que a titularidade do direito à vida se dá desde a concepção mais incipiente de vida, mais inicial. Ou seja, desde a anidação, né? Que é depois da fecundação do óvulo pelo esperma e a colagem na parede do útero por meio da chamada anidação. Então, de um lado, alegou-se o direito, inclusive dos fetos anencefalos, à vida. E, do outro, à dignidade, saúde da mulher e autonomia. É o que se chama de potencial conflito entre direitos fundamentais. Curiosa foi a saída do STF, a resolução do STF a esse caso, que foi de relatoria, inclusive, do magistral ministro Marco Aurélio de Mello. O ministro ressaltou, em seu voto condutor, que os anencefalos não são titulares do direito à vida. Olha que afirmação um tanto quanto perigosa, né? Quando se afirma que algo que tem as suas terminações nervosas, é uma vida, aparentemente, e não tem, ao mesmo tempo, essa titularidade, isso causa uma certa perplexidade ao conhecimento vulgar. Mas a saída do ministro foi muito interessante, muito bem embasada. Ele se fundamentou, justamente, na própria comunidade científica. Por quê? Porque entende-se que o feto anencefalo, ele é um natimorto cerebral. Entendemos isso. O Conselho Federal de Medicina estabelece que, uma das hipóteses de desligamento de aparelhos, quando o indivíduo está em situação de vida vegetativa, ou seja, os órgãos funcionando, mas, quando ele já tem a morte cerebral, constata-se realmente a morte, e aí pode-se desativar os aparelhos. Ou seja, mesmo que ele tenha todos os outros órgãos funcionando, mas, se for constatada a morte cerebral, ele é dado como morto. Daí a possibilidade de interrupção, de desligamento dos aparelhos. Com base nesse fundamento, entendeu-se que o anencefalo, por ele não ter cérebro, ele nasce, mas nasce sem vida. Por quê? Porque ele, apesar de ter as construções, as terminações nervosas, funcionamentos, às vezes, de outros órgãos, mas ele não tem uma vida viável. E entende o ministro que, quando a Constituição protege a vida, ela protege aqueles que têm vida viável. Baseado nisso, o STF admitiu a chamada antecipação terapêutica do parto, no caso de constatação de anencefalia. Isso pela decisão livre e autônoma da própria mulher, sem precisar recorrer à via judicial. Importante notar que o ministro ressaltou que não se tratava, no caso, então, de colisão real de direitos fundamentais, onde se deveria optar pelo direito à vida, ou pelo direito à vida do anencefalo, ou direito à autonomia da mulher. Não. O conflito é meramente aparente, justamente por isso, porque os anencefalos não são considerados como titulares de direitos fundamentais, porque eles não têm vida viável. E a Constituição protege direito à vida àqueles que têm vida viável. Uma outra observação muito importante a ser feita a respeito da DPF 54, e essa é a grande confusão que se faz tanto nos veículos de comunicação, quanto na própria comunidade jurídica, na interpretação da jurisprudência, é de que o STF, por meio dessa DPF, autorizou a prática do aborto no caso de anencefalia. O ministro relator foi bem categórico a esse respeito, indicando que não se tratava de autorização de aborto. Por quê? Porque o aborto é a ceifa, é o impedimento de uma vida viável. Prática, inclusive, tipificada pelo Código Penal brasileiro, ou seja, incriminada. Aborto é considerado crime, salvo nas exceções do Código Penal. Entretanto, o próprio Código Penal não estabelece exceção ao caso de fetos anencefalos. Estabelece exceção à prática da incriminação do aborto somente nos casos de estupro da gestante, a gestante sofrendo estupro, ou mesmo de risco à sua própria vida. Mas o Supremo entendeu que a época do Código Penal, década de 40, não se tinha mecanismos suficientes ainda para identificar casos como o de anencefalia. Portanto, é uma situação nova a ser adaptada ao direito atual, à interpretação constitucional atual. Por isso, ser a Constituição uma norma aberta no sentido da evolução interpretativa. importante ressaltar que o Supremo, voltando a esse caso de fetos anencefalos, estabeleceu o termo interrupção terapêutica do parto e não aborto. Então, ele admitiu a interrupção terapêutica do parto, afastando também qualquer tipo de interpretação no sentido de admitir as práticas chamadas práticas de seleção artificial da vida, que é o chamado aborto eugênico, que tem um viés nazista. Na época do nazismo, tinha-se essa prática de fazer uma seleção artificial, se constatasse que o feto tinha alguma deformidade, como lábio leporino, sexo dúbio, deficiência, paralisia. Havia autorização para se realizar o aborto. Perceba que, nesse caso, sim, é uma ceifa, é um impedimento de uma vida viável. O Supremo veda qualquer prática nesse sentido. O feto pode ser constatada qualquer tipo de deficiência em relação a ele, que não se admite à prática de aborto por isso. Só se admite à antecipação terapêutica do parto, no caso de anencefalia, porque não se trata de uma vida viável. É como se ele nascesse morto. Que fique bem clara essa posição da nossa Suprema Corte. Bom, e uma outra característica que nós temos relativa aos direitos fundamentais é a característica da imprescritibilidade. Veja, a doutrina civilista costuma fazer distinção entre prescrição e decadência de forma bem sintética. A prescrição seria a perda da pretensão do direito pelo recurso do tempo e a decadência seria a perda do direito em si. Mas aqui em direito constitucional não se faz essa diferenciação utilizando prescrição no termo amplo, genérico, ou seja, a perda do direito em si pelo decurso do tempo. José Fons da Silva defende que os direitos fundamentais são imprescritíveis, não se perdem pelo decurso do tempo porque não possuem conteúdo econômico patrimonial, ou seja, eles não são de valia mensurável como são os direitos de ordem patrimonial, como exemplo de uma propriedade sobre um bem. Em razão disso, você pode exercer direito fundamental hoje, como por exemplo o direito de liberdade e exercer esse direito imprescritivelmente daqui a 20, 30 anos. Curioso, é um exemplo do próprio texto constitucional estabelecido pela emenda constitucional 54 que veio a corrigir um grande lapso do constituinte em relação ao direito de nacionalidade originária. Um dos casos de nacionalidade originária previsto no artigo 12, inciso 1 da Constituição, especificamente na linha C, é justamente o direito de se tornar nacional por ser filho de um pai brasileiro ou de uma mãe brasileira, independentemente de ter nascido no Brasil, ou seja, nascendo mesmo no estrangeiro. Para isso, a Constituição exige que o indivíduo seja registrado em repartição brasileira competente no exterior, seja numa embaixada, seja num consulado, ou, se ele não for registrado, que ele venha residindo no Brasil e opte. A Constituição estabelece em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Perceba, essa opção, como se trata de um direito fundamental à nacionalidade, ela não é limitada, ela não sofre a peia dos institutos da prescrição. então, importante fazermos uma ressalva baseada na lição do ministro Zumar Fachin, que estabelece o seguinte, veja, apesar dos direitos serem imprescritíveis, nem toda ação tendente à reclamação desses direitos são imprescritíveis. Então, veja, o direito em si é imprescritível, mas a ação tendente a reclamar determinados direitos, elas podem sofrer com o instituto da prescrição, da decadência, como é o caso, por exemplo, da propositura de um mandato de segurança. a via do mandato de segurança, ela sofre a possibilidade decadencial, a lei, a própria lei estabelece, a lei do mandato de segurança estabelece o lapso de 120 dias, para que a ação seja proposta para reclamar o direito violado. Bom, e uma outra característica que podemos apresentar também dos direitos fundamentais é a característica da positivação, positividade, que também é elencada pelo ministro Fachin. O ministro estabelece que a positividade nada mais é do que a inscrição dos direitos fundamentais nas normas de direito de um país, nas normas formais de um país. Isso porque sabemos que os direitos fundamentais estão espalhados em vários ordenamentos de direito internacional, mas a positivação deles é real. Ela existe, essa tendência de inscrição. E essa positivação, ela tem efeitos. Esses efeitos são visualizados em uma outra característica atribuída aos direitos fundamentais, que é a característica da constitucionalização. constitucionalização. O que significa essa característica da constitucionalização? Significa que os direitos fundamentais, além de serem, pelo fato de serem positivados nas normas jurídicas, mas essa positivação não se dá de qualquer forma, em qualquer lei. Positivar, só deixando claro para os estudantes, que em termos bem simples, positivar significa inscrever formalmente na norma, constar ali no texto normativo. Essa inscrição não é dada de qualquer forma na legislação do país. Ela é erguida a um patamar formal de supremacia, ou seja, essa positivação se dá na própria constituição. Os direitos fundamentais são próprios da constituição, é matéria própria de uma constituição, é conteúdo de uma constituição. Portanto, nós temos que levar em consideração também que essa constitucionalização abre margem, ou seja, dá ensejo a uma outra característica dos direitos fundamentais. Essa característica é a vinculação dos poderes públicos, característica apontada por Paulo Gustavo Goné Branco. A vinculação dos poderes públicos significa que o fato dos direitos fundamentais serem positivados e estarem em um patamar de superioridade, constitucionalizados. Eles geram para os poderes de Estado, para o próprio Estado e para os agentes privados, um dever de observância obrigatória. O legislador, quando for legislar, estabelecer as normas, produzir as normas, está vinculado às determinações e preceitos dos direitos fundamentais. O judiciário, quando for prestar a sua jurisdição, aplicar a lei ao caso concreto dizendo o direito de forma definitiva, tem que estar atento a essas prescrições, assim como o poder de execução das leis, o poder executivo, ao administrar, estabelecer as políticas públicas, deve se conformar aos direitos fundamentais. Vamos agora a uma pergunta dos nossos alunos. A permissão da eutanásia por emenda à Constituição viola o direito fundamental à vida? Bom, essa pergunta envolve tanto a questão da interpretação dos direitos fundamentais, quanto a questão inerente às cláusulas Petras, que é um assunto que a gente vai abordar com maior profundidade no nosso próximo encontro, mas de antemão, fazendo uma breve análise, as cláusulas Petras são os núcleos inabolíveis, insuscetíveis de reforma do próprio texto constitucional. Estão elencadas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. E dentre elas, nós temos os direitos individuais. Entretanto, é um conceito jurídico um tanto quanto aberto estabelecer que os direitos individuais são cláusulas pétreas, ou seja, são núcleos inabolíveis, não resolve o problema. Por quê? Porque o difícil é identificar exatamente quais são esses direitos individuais e, além de identificar esses direitos individuais, qual é o núcleo essencial de cada direito. Veja, em relação à pergunta, o direito à vida que estaria em jogo no caso da eutanásia, que a eutanásia seria, em resumo, a morte sem dor, ou seja, um paciente, por exemplo, em estado terminal, ter o direito de abreviar a própria vida para não submeter ao sofrimento que virá. Veja, isso envolve a questão da interpretação do direito à vida. Ou seja, a proteção desse direito se dá em qual limite? Então, perceba que deve ser dada uma concepção crítica a esse tipo de argumento. Não se pode tratar termos um tanto quanto abertos e abstratos de forma bem taxativa. Por quê? Vejamos, no Brasil, a eutanásia não é permitida. certo? Não se admite. Mas, em países outros, como, por exemplo, os Estados Unidos, já se foi permitida essa prática. Muito se fala na Alemanha sobre essa prática. E, nesses dois países citados, mencionados, é assegurado o direito à vida, assim como no Brasil. Então, existe uma variação na interpretação do núcleo essencial desse direito à vida. assim como quando se fala sobre pena de morte. Os Estados Unidos asseguram o direito à vida, mas, ao mesmo tempo, admitem a possibilidade de aplicação de pena de morte. Tudo se trata de uma ponderação de valores. No caso do Brasil, hoje, não se admite a prática da eutanásia. mas a sociedade pode muito bem evoluir para fazer novas análises sobre o núcleo desse direito. O que eu quero deixar bem claro para os estudantes é o seguinte, quando se trata da afirmação literal de que um direito previsto lá no artigo 5º é uma cláusula pétrea, está correta essa afirmação. pegar qualquer termo literal lá do artigo 5º, como, por exemplo, vamos pegar o artigo 5º e inciso 3 da Constituição, que estabelece que é vedada qualquer tipo de tratamento desumano ou degradante. Ninguém poderá ser submetido a tratamento desumano ou degradante. Pode-se afirmar que isso é uma cláusula pétrea? Sim. O direito de inviolabilidade à vida está previsto no artigo 5º? Sim. É um direito individual? Sim. Então, pode-se afirmar que o direito à vida é cláusula pétrea? Sim. Já os desdobramentos desse direito, é isso que eu quero deixar claro, os desdobramentos, inclusive, interpretativos, é que vão depender justamente de cada caso concreto. Então, pode ser que a qualquer momento o parlamento aprove uma lei estabelecendo a possibilidade de eutanase no Brasil. E aí, como saberemos se essa lei fere ou não o direito à vida? Com o seu pesamento. Ou seja, a análise, a ponderação sobre os valores que circundam esse direito. lembrando que o direito ele é fato, valor e norma, rememorando aí o nosso clássico Miguel Reale com a sua teoria tridimensional. Bom, podemos, então, a partir desse ponto, abordar uma outra característica dos direitos fundamentais. Uma característica apontada por um autor chamado Kildare Gonçalves, um constitucionalista que estabelece que a inerência aos direitos fundamentais, essa característica significa que é muito próximo da universalidade, que esse direito é atribuído a um indivíduo simplesmente por ele ser do gênero humano, é inerente à condição humana. Então, Kildare Gonçalves quis especificar, na realidade, por meio da característica da inerência, um traço que nada mais é do que um desdobramento da característica da universalidade. Nós temos também uma outra característica apontada por Alexandre de Moraes, também outro constitucionalista, que é a inviolabilidade. Curiosa que essa característica da inviolabilidade, ela, apesar de ser prevista pela doutrina do Alexandre de Moraes, ela também vem do próprio texto constitucional, do artigo 5º, caput, que estabelece que os direitos fundamentais, a vida, a liberdade, e a igualdade são invioláveis. Agora, qual o significado dessa inviolabilidade? Aí estabelece o grande constitucionalista que essa inviolabilidade significa que, caso haja violação, a pessoa, o agente que der margem a essa violação, ele está sujeito a uma respectiva sanção, que seria uma responsabilização civil, administrativa ou mesmo criminal pela violação de direito fundamental. Sabemos que o fato de uma norma ser formalmente estabelecida como uma norma inviolável não significa que no plano prático as pessoas não vão violar no plano empírico. Por isso é que o Alexandre Moraes entende que uma das características é a da inviolabilidade, não no sentido que não vai haver de forma absoluta uma violação, mas caso haja, sejam estabelecidas sanções coercitivas que impeçam o indivíduo de livremente violar esses direitos. Bem, chegamos então ao final desse nosso programa, abordamos algumas características essenciais dos direitos fundamentais como a universalidade, como a historicidade, como a indisponibilidade dos direitos fundamentais, a imprescritibilidade, abordamos também características próprias de alguns autores, como Kildred Gonçalves, como algumas características elencadas por Alexandre de Moraes e no próximo programa nós vamos continuar a abordar essas características, eu espero todos lá e faço de antemão um agradecimento. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br E aí Legenda Adriana Zanotto